A Júlia está comemorando seu primeiro lugar para medicina na UFC, mas também está orgulhosa do Luan, que foi o sétimo lugar em cinema e estudava com a Tabata. Trigésimo sexto lugar em pedagogia, que fez futsal com a Gabriela. Décimo segundo em educação física, que ficou feliz pelo João Gabriel. Vigésimo segundo em ciências econômicas, que é o melhor amigo do Lucas. Trigésimo nono em administração, que deu parabéns à Júlia, que deixou a gente com muito orgulho, assim como todos os nossos alunos. No Master, todo resultado importa.